Novena a São Padre Pio Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Humilde Padre Pio de Pietreucina, que tanto amaste a Santa Madre Igreja, intercede junto ao Senhor, a fim de que mande operário para sua messe e dê a cada um deles a força e inspiração dos filhos de Deus. Pedimos-te, além disso, intercedas junto à Virgem Maria, a fim de que guie os homens em direção da unidade dos cristãos, recolhendo-os em uma única grande casa, a qual seja o farol de salvação no mar de tempestade, que é a vida. Permaneça sempre agarrado à Santa Igreja Católica, porque só ela lhe pode dar a verdadeira paz, porque só ela possui Jesus sacramentado, o verdadeiro príncipe da paz. São Padre Pio Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser vos adado, eis que bato, procuro e peço a graça. Faça seu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Eis que ao vosso Pai em vosso nome, eu vos peço a graça. Faça seu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Faça seu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa Eterna Mãe, São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.